Música Música Come on, come on, come on You're not too young to watch him this morning L'unnerre 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 Não l'éternidade Bênh-não ou a fome Bênh-não ou seigneur Bênh-não ou seigneur Acha-tou-me a fome Bênh-não ou seigneur Te promets amas Não l'éternidade Bênh-não ou seigneur Bênh-não ou seigneur Bênh-não ou seigneur Acha-tou-me a fome Bênh-não ou seigneur Te promets amas Não l'éternidade Bênh-não ou seigneur Amém. 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 Da pra lô, se lô informasyon. Onde sa pai, sou Rezôs Soxia, E eu te jove de 12 a 14 de selge de sa que negue de siye e eu feito um complô que e eu exterminar vinho. Eu e di Joxia, sa anapsubila, li pas selman e eu complô nacional, li son complô internacional, cap manipulé pa Etans-Uni, pa Pec-Anada, Corgroup e puis la France ki vle rene pe Parisien continue e fonde continue mou nem jonwe moun ki soti dan site soulev kanalan blanchar te noa la plen tout kote la wap vire la orto amena la wapwe pare kote tou moun souvire la la nan kafu la wapwe tout moun kafu kite la kayo ambassade oubyansi ambassade kanadien sa i fe fout li menm li son pep ki san istwa ki san kiltu pe tete me nou menmou les aisyen pitit desalit pitit esklavyo pitit zansetyo nou genye sa yorele kiltu nou genye sa yorele bravou nou genye tout sa oue desalite konan fe ou nan ven nou jodia nou pape di independans nou selman ap poume koton group imperialis ki de kanada la dan lan tetli ki de les etazouni la frans de ko group la se sa k fè nou te toujou di nan mi ko tout journalis batay chanjman sistem nan son batay ideolojik liye son batay nou pa kon ki le la fini paske son batay ki pa fini kli jou ou lan demen son batay ki genye plizye faz la dan son batay ke nou menmou nap mene pou nou repomane ka chanje dabor komponteman mentalite tout jen universitet ki nan pe ya pou nou diyo me sa nou genye kom karikatu pou nou aplike nan batay nap mene an se sa k fò wè le nou tap pale desalite man sistem nou te di nou pa kapap paye ou seri de moun nou kone ki a se desamouwe de lajan ki se e de moun ki se desaswa se pouwa nou nou mette devon pouke jou finya batay la e sa k fò wè toutsuit nou te wè andre michel pa mi moun sa yo se yun naday yo majori michel sou el jacet brosmila nou te retire kon nou bon pote yo nou te retire kon nou bon pote yo nou te retire kon al manje al bwè batay pe flan nan prete la batay sa kintinye batay se zon sistem nan batay ideolojik la en ap ti avek ambassade kanadien sa li mèm li ba gen istwa nou mèm nou gen istwa jodia swa pale de e peyi ki ba indepodans avek tout nou a nan moun lan ki ren jodia nou a existe nou a respekte nan moun lan li re le haiti li te goun general ki re le e jan jac de saline ki se anpre jan jac de saline ki bay indepodans ki bay libeté ak tout moun ki te nan esklav lan nou di tout moun nou pa pale de ras noa sempleman nou pa pale de ni ras noa ni ras jaune ni blanc ni rouge tout moun ki te ki pa vive mal ki te nan esklavaj ke de saline te retire yo se desan apayen nou bon istwa nou de kiltui en nou gen indepodans ki nan aposome indepodans nou jodia se vwe yo vle pletine indepodans nou yo vle fen perdi souverente nou pa rapo avek esklav ki nout ret peyi ya pa rapo avek servite servil kap servil yo me nou mèm lan jenes nou mèm nouvel klas politik la nou di sera se ta se sak fon wè lè nou kopi nou di ou sa kap fet la joun e jodia pa gen lak noun ki de el se jo bay denu kersi vil sa ou ek lak de el la se la fos ki de el pende san sak be je fet lak pe iya se kon koup se les etats unis se la fos se kanada k de el nou mèm nou di nou salman ap akopane pou populasyon haïtienne nou men ap trempe tout pou ma avant gratis kon moun kap goume ou n goume en fasho chanke sa douwe fet pou ne ti haïti la vwala la polis de konsè avèk komisè tibirouan nan yo touye 11 bandi nan pou moun ap pale la depi yeswa nan kap vide bandi ate komisè tibirouan avèk la polis ou lot fon anko yo mette dominant je plizye bandi ki tabay problem nan komin nan ebyen ki an pil an pil moun la kap feté nan tibirouan jodia men paski an pil bandi pie sal tombe 11 bandi dapre informasyon ki vin de nou la 11 bandi komisè a touye medam bese pliz detay avèk pasyans nap toune pasyans maté an la komisè a zombe te la joan nan ke populasyon tibirouan pliz pas se 11 bandi tombe parmi yo lom rach pe iya m galban nou detay m galban informasyon ti mèsyo sa o te rive chape pou yo nan premye intervensyon komisè a zombe ferenye man kote ke pliz pas se on vre tennek te tombe ebyen jodia la chef d'antibirouan ki se lom rach ebyen mes ami msye rach yak toup madem ni pe iya vin te de koze la e pa de jen fombe ki ba tombe la baka yo vome komplike komisè a zombe te la joan kon vin te de koze msye deta vin den informasyon ajen souat ki tombe bon stade la pa gen dou tousa an te de tiboutou odjoza sene ek santo azon bi yo ki manje msye an te de tiboutou djoza amèm ajen souat ki tombe ajen souat ki tombe kap marchal ti moun ambasalo moun isi pe praba konon yen ene gag zam pe praba yen zam non menyo ene gag zam ki ti ye swatla swatla fe pati santo azon bi yo Ah, não vamos sempre aporte ao diavão. O diavão, ela vai dar um tempo de atender. A vez que, imaginau, bandi an l-parle avec a polícia. Li diô comça. Pa al-fé fô-fim an barra. Pa al-fé fô-fim, al-tiem ou no-mostad. Senek set wazom yo ki touyil. Bandi an identifio clermen. Eh, eh, yo moutri zanm souat la. Yo moutri zanm nan. Nek yo moutri nef finim metr kite sou souat la. A vez que, nek yo apré nek yo fin touyajan souat la. Nek yo gen le tan pou yo pren zanm nan souajan souat la. Eh, nan fè ou diwa ke ou diwa moutri moutri kite nou tande. Nek yo di, si yo te konise souat moutriye, yo tap pote kadav la pou yal boule nan bal. Fe, ya vinten de koze, vinten de te vinten de informasyon. Paske bagay yo van an komplike. Nek swat yo, avek id moutra pe de fô-fim, desan bo, 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 stade, desan majestal ou al-bay moutri bal. Eh, ben, ti mèche, bandi yo balave nou. Bandi yo di nou, e fô-fim nan fè. Si nou tap foun ba e seryo vwe, nou kon kote yore, nou tap pran nan mou da ou. Ah, waw, ma ket lash nou ye. Touka, bom derape baske bagay yo van an komplike. Bo, nou derape. Nan mou mwap tade mla, mette ap sa pou lom rache. Eh, sougen ni mi ol tate relil, ba e seryo bagay nou. Lom rache, lom rache. Misho fe bati de bandi ki te sove, misho sel mem ki chef gang tibi yon, disan, yun nan puisan chef gang tibi yon, e dewe. E, nan premye intervansiyo komisye, ap li spase 20 moun te tombe. Eh, ben, nan premye intervansiyo komisye, a zon tout moun te yon tap fè la vi yon de, de mde mèm, rele misho komisye, misho kaden 2, afe zige misho son gen kap frape fo, kan, ki tap fè non. Eh, ben, misho te fè konne, misho te fè konne ke, chef gang nial patri vi pran l. Eh, ben, mbe zan mou pa made m koze, mwen kap bo koze. Yes, waa, he, sete, bat bravo la kontekman nan ke populasyon, kote ke, chef gang, okoto wa, nan komin tibi yon, misho tombe tet noue, an babal, komisye a zon, misho tombe li men, ni premye chef la, ni dezem chef la, yon tombe, yon tout de tombe, avek, neflot moun anko, pa mi neflot moun zayou, madem de chef gang zayou, avek, lot si fombe ki nan bas la, avek, lot jenga son anko, ane di ke, komisye a zon, mette rel, komisye a zon, mette, mette domina jetou yon, komisye a zon, son neg, son neg papa, ki ma jowe, ou, ah, misho tombe, misho tombe, misho tombe intervansyon sa desam, misho tombe premye intervansyon, e premye intervansyon, tou se premye mwa, ke li te pran pos, desam, li tou fè premye intervansyon, menm kote ya, li tuye plis pas se, venn, venn bandi, li te pou mette populasyon ke, nou mette wè chef gang zon, ou kotoa gen ta lage, la premje kan mèm, paske, si bi yon, apre te yon si bitia pou tout neg, ebe, chef gang ou kotoa, misho lagye vwè avek, ni dezem chef la, negyo al fome tik lan yo, ou fason vyo ka vintou den piret, ebe, komisye a informe dekoute neg yo, yo debakye sou negyo, nan nan nit, yo tuye tout, ni premye chef la, ni dezem chef la, sa va, sa va meri ton bravo, bat bravo, bat bravo pou komisye, pou komisye a kotoa mounche, touka, se sa informasyon, en lom rach, e, se premye chef don, a kotoa, nan mouman la, sou genyo misye sere le, lopap gen nou, e wopap chomte de valide misho anko, kadavnek sa ou bre jeté, ou bien, pral ba y chemmerje, touka, devye mette se zamwa, pre fre frem, si tout si l'illegal, toujou atan avèk sa yon jou, paske bagen ne ki yon motel, jenyo dyo ka toujou anba ou proteksyon, men to ou ta ou proteksyon sa, ap fini par ale, en touka, a je sote ki tombe bostad, lan ek sentou a zonbiyo, identifiyo clèr amon, kwe se ou mem ki fizyel, bom ki tente de primye, tibouto dyo sa, avek zam swat la, nan menegyo, ou niya la, mes zam swat la, mes zam swat la, swat la ou go bou, swat la versen kadi lourdi, me di ve, me di ve, wè se tombe sa, madame si yo, mwa diombala e clèr la, eskontabek a misho di la, si se tombe sap, li vet ap tuyel, men, kom, ta la bien, men, kom, si yo polisye, li tuyel, e, gen loto dyo anko, negyo ap pale, kote ke, negyo di, si yo te konise swat, paski swat gelè, swat gelè, mwa y mwa mwa negyo fò, mwa ou dyo sa la, e pon ou liye, mwa yem, tou pote mwa ou dyo pou nou, e nou mwa pò fò, anpil nan nou gade videyo, anou pa mwa abone, fò, 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 mwa abone, fwè di, si yo te konè, se swat misho te yè, li ka pren kadavla lantre nan baz, epi l boulel, misho mi, mè be yè, mè be yè, mè be yè, misho mi, en touka, si mè se pou la premyen fò, depi kreasyon institisyon, pou kè kom si, un polisye tombe, epi pou e jan du reaksyon sa yo, de la pa de populasyon, se pa djem de konfèt, populasyon an, te touk te remè la polis, populasyon te toujou, entri nan piti, pou polisye yo, anjounou jè di ya, tè blagay chanjè, mwale si genou baye ki basè, klèman yè, ou nivou de fò nasyonal, yon bakop, ki si bakop fò, bakop fò nasyonal la, nèk sa yo, depi de fò le, yo pa, yo pa travay, kom si jè moun pasè ap travay la, se de fò mi ali, anjoun, anjoun, yè, nèk yo, wè an ti fòm, yon wè al raze, pou yon fè pilta pala ti fòm nan, an bakop kan servis, atansyon, fè nèk yo ap raze kon sa, yap fè bak pou yon raze bol aria, nèk yo manki frape, yon personaj, personaj a di, oh, mwishu, yon manki frape mou, an nèk yo yon, so a fòt fè bòt nan la, yon pa frape selma voun te frape, yon, 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 kounyan, nou diye pa frape selma voun te frape mou, yon, 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 Por ele fazer sal, ele Bom dia, você vai fazer carroso de novo Por isso, não tem mais ouvido Não tem mais ouvido, não tem mais ouvido Todos os princípios, respeitos Eu sou adjumado que foi apelido Oh, excusez-me, sorry Isso não tem mais que não tem mais que o chefe En tout caso Bom que tem a ver com a jonexão A jonexão, a jonexão A jonexão, a jonexão 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 O que é isso? Parque, mas amém, no baltan de kose. Jornaliste, Ivne, ebien, li fe biografi politik, chev gang Ariel, anri. Mise di Ariel, se yon volet, se yon gang, se yon assassin, Ivne fe konen, Ariel te komansi a me bandzio, depil elite, ministro interior. Ebien, kose yon anpil, mes amém, anouta de ansem deklarasyon, Ivne, ki pral pale nou, ki es ki Ariel, ki es Ariel, e biografi Ariel, ki sanfomi. Ou menm kap tadem kap kradem la, Ariel bagen maman, non bagen madame, li bagen pitit. Sanfomi la, Ariel. Se sa ki fe la fe tout krim sa yon anpil ya, li bagen madame, li bagen pitit. Sanfomi li. Nou pa le pou nou poutan de deklarasyon e fousek pal metes pou Ariel, anri, chev gang krim del assassin. Anale. Anou antre nan politik du yon, Ivne, e jodi ya lena pe analize proposisyon ko fe yo, so di ko te kafè si, ou te gen poste de responsabilite sa yon. Lou apgade mese ki la yon, Ariel, anri e se zakolit e pou apgade ke pa ge absoluman annyen kenek yo fe. Eske se pa pase ke yo souteren yo panse ki yo te kafè e pi embala, ou bien pie da chopman, ou bien obstak fe yo baka franye, ke yo obliji aksepte konkokte avek moun ki mete yo a. sa tek jodi ya, ma franye sou makwen konmoun kamibita zounim gen sosyal sekurite. Ben, ok, sosyal sekurite ou gen vou fe ki sa. E fel pou vin sou internet sou tiktok apren se sosyal sekurite pa fèt pou vin ran se sou tiktok pou avoye foto pou avoye bouboun pou avoye tepe konzim da di amel nou se yon sistem le ta amete pou gen kontrol sitouan yo esko ap travay oui, esko ap travay non esko akal l'obita oui, esko ap akal l'obita non ki eske atante persone mwen mte konen Ariel Henry ki méni sa fèt sosyal ki nan ryen foutu li vin minis anteryeur minis anteryeur vle di ki sa se la sekurite anteryeur deboutou moun minis anteryeur pou miye bagay li gen pou fe se la sekurite anteryeur il a ete minis jen anteryeur embe li se minis anteryeur je di ankor wifre lel te minis anteryeur pa jom reglan yye pou de gen sekurite sinon ke vo izdam bay bandiyo atraver des intermityeur il te minis anteryeur pou li zi moun prezident wifre 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 ma pou etan galil nan 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 geto wifre ma prepoz ma bay moun yon manje nan restoran gomin anteryeur ma fe se sa ke minis anteryeur kom moun vle jodi a kom minis li bagay li bak abay manjen a telan se li telman kon nè salte fer anten mwoye zam bay bandiyo anten de blofe moun nan kisyon bay moun yon manje panse lkon sak le sekurite alimenter li kon lè kom minis afet sosyal kom minis enterye fkow pagran gou pou ne ki gen zam nan pavino fwe ou zam pou fe zak pou 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 menm yon lolo jodi alo pou ne kou kris kou tila pli man nou izo lamos anjou ou pran ne kat pè kou at san ras ou pran vite lomon se deneg jeff lop pran tout moun sa roun se moun kap viv ou depan de ti mal ewe ki pral kidnape moun ki pral tire moun ki pral kaze de kaya moun yon pou lé moun se pa de yon pa yon soti al fel li tre ra ou pou yon chep gang sa ou se yon pran zami ou tir ou moun pase gen de velerite gen de moun ki la pou fel men le tip ki a ete ministre des afers sosyal ministre de l'interieur et ki a devenu mi et premier ministre i pa radine pa kon sa yo men ou el ministre sa pa interesse le pis ke l'antre nan men dinam son gang son moun ki pa anye epi ap kon pig ou neurolog on sa k ve zi yon neurolog list a ve zi son moun vremen ou met la ge kon men paske servo la traway sou li le son charlatan li so moun la ki so vin yon ou del ou trim ou vin fou ou et etc paske li pa du metye donc se tip ki yon la ki yon le po emin san ha iti ya son moun ki del or yon trim pou kontal et pi ki ap men moun lag et en plus sa pil grave la set un voleur a son la ou en trave voilà donc vu konstats akou fe la li bien vini par exeanp on e takou ge philip ki di la vin fe révolution se normal pou ke gon pote bou gon e fori ki vini ki akopanye moun se pi pou di ok nou pral fe révolution nou pral chanje system nan se yon peyi ke yon men nou reme mal popti yon se sa ou le nan bon franse se soun konstruksyon yon men ni nou nan kote ou fang nan moun yo kidnappe ou fang pa ekzamp san diskriminasyon fang nan yon yon situasyon ou la pali nan la pres pou zi negote biyent reti yon fin yon le l l l l l l l l ou ou moun sa ou pali la l 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 bagay, ki andan ko parame deyo parapour a la société, parapour a niveau d'humiliation ke la pode se kon sa pou e son so diminuí son de zim anko ke mba sanjil son de zim frustración sa est-ce que se o ki fe que tout mou nabdi a vivi en tel, parce que l'vin fe révolution, etc. et pi, ou e moun ap machedel, ou e moun ap ok, ki jo konem moun konem moun kom jounaliste kom moun ki ap travay nan la pres de le moun entre nan presa 1992 nan radio kareb nan AM, kan pil moun ki pa kontek konse se pandan kareb Jandriam lá, não. Mã entrei en 1992. Leis a amtei na sianz humanidade. Briei gaz, ame mô ap fei emissão, kondisipoint, ap fei emissão, mã entrei na Radio-Kaib. Mô kitei Radio-Kaib, mô objei al-travel, pese que, mô pati kapei im, fô mô reconneti sa. Fô mdei vive. Marei mô epitid, mô objei vive. Mô entounei en 2005, na Radio-Kaib. Mô kitei, mô kitei vive. Mê lê mô tounei, fô mô konnei, eske mô tounei konmoun, ou ben konnei mô tounei nêpat ki bagay. Ali votou mém. Ok. Ariel Henry, te ministre interiê. Ministre anfei sosyal dabor, kote pou bay moun yo manje, vina ou politik sosyal. Jodi a, ou mèm mèm l'ot moun, kap viv Chili, Brizil, Argentine, n'peu patou atravel moun lan, kap pale de sekurite sosyal. Soucho sekurite. Ou yisit? Ou e mou, se gom mou, n'egla dou, n'ge sosyal sekurite mi situi, l'Abzil Canada, l'Abzil Etas-Uni, e, e, li mèm a frape nan Frans, ki, le sekurite sosyal, et teter, tout bay sèv. Mè, ou moun ki te mini safè sosyal, eske li vin pale ak sitouan yo, pou l'zi, a, mwen te mini safè sosyal li, mwen te tante, reforme sistèm nan, ou chaka isien gon, ti kap de sekurite sosyal nan men, donk sa mèm di an numero, ki ka fe, n'e pot kote l'pase sou la tèd, epi rentre numero, sekurite sosyal li, yabwen ni nept, mèm l'en fon zak, le yantre non, anpre ni paret, mèm si, la pravay, yantre non, ni paret, ki eski a tante, person, ke le moun sa ou dirijan, ou se go dokte, ou se x, ou se zed, a, yelan, yite mini safè sosyal, il na ryen fouti, kom mini safè sosyal, li vin m tante sa ou em abdou la, nan tou lè peyi du moun, kelkan swa peyi koutou pase ya, gon lè ta ipokrit, mèm pa ipokrizi vi, lè ta chache, bay moun ki pi pov yo, moun ki pa ka travay yo, li chèche bay yo manje, li chèche bay yo travay, e si yo pa gen travay, li assiste yo an attenden, ou jwenn travay, si sa ou le, sistem de sekurite sosyal, etasyouni, ou el fè, ou el eskri, pi ou bo manje, en pi ou bo antipote pou rete, mèm sou wè gen SDF, lè kap domina la, ou yo, ouz etasyouni, kanada, la frans, chili, brézil, lè ta ba ba ou kote priorite nou, gen de moun, li vin tout nou biznis pou yo, mèm ou moun lè ta gen sistem nou, ki es ki a tante, set politik an Haiti, pèson? Gen yon sitoyen, sitoyen sa a, li mèm, li fè, deklarasyon, kote li mande, pou bandi ki gen gò zam nan men, ou yo komanse tire, tout gò chabrak ki ba ou zam, paske yo fèng si yon yon akor, avek Etazini, pou vin elimine tout bandi, ki nan peyi a, e ben Haiti, pap peri selon Israel, e ben genyen, yon akor ki sinyen la, pou atake kriminel bandi, ki nan peyi d'Aiti, e ben se sa ki fè, jounalist la di, se pou bandi yo komanse touye gò chabrak, yo sinon, yap touye tout net, paske sa kip pal vinila, li pap piti pou bandi a sapat, se pou bandi a sapat yo, degaje yo, pou yo tire bandi a kravat yo, avan, paske si yo patouye bandi a kravat yo, bandi a kravat yo, ap touye tout net, nan jou ki pal vinila yo, medam mesye, alo bon fortan de deklarasyon, jounalist la ki ta pale kon sa, avek bandi yo ki nan peyi d'Aiti, wè mok di, e, si yon mwesye nan, di geto yo, si yon mwesye nan geto yo, pa wop ki pe, persone moun ki me dizam nan, men yon, pi devan, gaga de bouwe, yo sot negosye la, nan wasindon, ki jan yo, poufou yo, e ele emine nou, si yon bat kon sa, bandi yo mdi nou sa, met sistem, sot negosye nan wasindon, ki di konta yo, pi yo bezwen helikopter, pi yo bezwen, gwo chablen, de prelimine ki es, prelimine si la pui, prelimine si, e, e, izo, preme tout kon sa yo, me, mtare me nou, nou, epanti, nou vire bouwe, zan nan sou yo, pre, si, si nou, 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 pouak etan, fel nou men, ya pe elimine nou, 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 nou te fe, yo, 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 met sistem nan, apren, kontouan sistem nan, nou, nou, sa, vire di ki sa, vire, jwoy, di, ya, mwiv le nou, kwa, wopren nou, gre, nou, bagay, sa, nou, 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 epose, ay, is, yen, kul, 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 kyl, ve, magay, se, bagay, blan, ap, manje, tout, tout, an, nou, bare, sud, tout, nou, nou, bar, nou, matisan, tout, nou, bar, kafou, manje, ap, kavini, antoprez, vin, van, nap, kre, ze, ban, peyizan yo, oprofi de, e, kül, 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 si, yvaten, dan, peyi, e, eprenje, se, zon, le, joun, pa, van, se, chadek, pa, van, se, mayo, ki, pa, van, se, pitimou, ki, pa, van, jounen, joun, joun, vle, nou, pre, konsyans, telman, pey, akoun, anon, womize, ne, pre, moun, ki, ka, fe, an, yon, kote, un, asfisit, un, kon, ofine, non, peyi, kote, desale, un, boukman, tous, sen, ma, e, pete, petyon, te, gou, men, pou, nou, pou, de, ban, nou, ten, sa, vene, jodi, a, men, moun, ki, te, plan, blan, pre, radyo, kap, vene, tel, ba, elivle, men, tel, elivle, asfisit, se, apofipal, se, favel, eske, anon, anon, haitien, nap, kite, yo, elimine, nou, men, jan, nou, pa, wen, ziyo, men, nou, ta, yino, bom, di, nou, kies, kap, pale, la, ale, sou, tik, tok, ale, sou, tik, mwen, glopil, moun, ki, panche, sou, ba, e, kafu, kap, se, mi, gen, glopil, moun, kap, bom, ale, tou, tou, nan, kap, nan, nan, maka, kon, yase, dlou, maka, tout, moun, bre, nan, kafu, se, sel, ou, 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 ten, de, ou, sinema, raze, gaye, ou, la, mwen, jote, de, kafu, yon, dou, se, bandikap, de, maka, men, gen, pil moun, kap, fon, se, de, gwo, tra, an, tou, an, an, kafu, ave, di, sisteman, ab, vidisil, pou, kre, za, iti, passe, gen, pil moun, ki, konsyan, mwen, javek, an, 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 mwen, jen, a, 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 kwen, yon, sion, ti, bebe, 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 zi, wwe, dlo, i, pa, zw, se, lo, dlo, w, le, l, kon, mwen, do, preski, dlo, maka, si, mwen, pita, kap, wwe, w, pw, 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 kwen, kwen, Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. E aí, nós vamos fazer isso. Nós mesmos, nós vamos capturar. Nós queremos coletir. Nós temos dois tratos. Nós mesmos, nós mesmos, nós vamos fazer a pesquisa, nós vamos fazer isso. Nós fazemos tudo isso. Nós vamos fazer a pesquisa. Nós vamos fazer isso no país. Nós vamos espar pelo воздуho. Vamos fazer isso antes. Nós vamos fazer isso ali. Mas nós vamos esquecer o divino. Sim, sim, sim. Não, gigeto, eu choisi nós mesmo como o mundo e o sistema para eliminar nós, para que nós temos que ter a partir de nós. Mas é bem compreendo, mas calcule, ter a, nós mesmo somos abondidos, não podemos ter que ter a partir de nós. Ter a, eu falo, nós temos que ter a partir de nós. e pra falar que o povo quer dizer que o povo tem um sistema como você comprena o ambassadeiro americano a fazer todos os rádios e todos os medias já ouviu.. você pode falar sobre isso mas agora você pode falar você pode falar sobre o que o povo sabe porque o povo tem um sistema está em um sistema E bem, quem diz ele para a gente se lembra? Quem diz ele para a gente que não tem o peso mesmo para a gente que não tem o sistema. Olha, a revolução, quando a revolução é sempre lá, é isso é uma declaração de cidadãos. Ariel Henrique é o chefe ainda desde o 7 de fevereiro que estava passando lá. E bem, os cidadãos, a fazer a revolução, a fazer a revolução. Sim, ele fez isso para fazer. É uma revolução. A revolução é feito. O povo está em casa. É uma revolução. A declaração de cidadãos, a lei mesmo, que te empate an pil mounm, que te apdi revolucion akampé. Kou patriota anale, parle avak pei a. Bonjour, bonsoir. Tout haïtien, haïtien patriota qui d'accord avèk mouvement revolucion peupla. Espesyalman, tout dirijan, membre, patizan, sympatizan e a liye. Pe sav yo. Mounm wap tan de la se Louis Osten, kordonatèr jeneral. Pe sav. Pati politik solisyon a y sen viktim. Mwen fèv foy savwe pou nou, espesyalman pou m di nou. Mwen menm, an tan ke kordonatèr jeneral sav. Nou apiye moumman revolucion a san pousan. Se l'un de rezon ki fèk nou bay tout fos nou. Tout nan nou. Tout mwayen ekonomik nou pou revolucion an fèk. Paske nou pou yon revolucion reyèl. Rezon tre sem. Jodi an, nou genye yon gouvenman ki la ki pata dou la. Paske pa genye ouken provizyon legale an dan konstitisyon pou la. Paske ouken akor ki jwen avek klas politik la, sekte prive a, soukso zunasyon pou te kapab rete la. Se l'un de rezon ki fèk nou mèm nan parti politik solisyon ay sen viktim sav, nou di ke Agel Angri se ansyen ministre de facto. Se sa ke nou di. Paske te genye ou akor 21 december ki de kem bel pou te remet li 24 janvye 2000. 24. E bien, akor sa fini e pa genye ouken provizyon legale jam sot di la nan konstitisyon ki kem bel. Se sa fek nou di, se ansyen PM de facto. Jodi an, nou wè ke, li kembe pou vwa an tanke yon diktate li transforme gouvenman lan an gouvenman diktate si, e bien, la pouye pepla la fek kidnape pitit pepla. Li bete gang nan 80% teritois, li kouide moun ki te gen kayo ki te fek 30-40 an konsuy kayo li kraje tout institisyon e bien, jodi ala, nou wè di departman peyi a bloke an wò pa monte an ba pa desan pepla pepla oza bra la kite peyi a, gran gwa ptye yo, tout problem, malgre 80% nan pepla man dede pa ariel pou la le, e bien, ouwe ke di kampe ket red avek pepla. Jounen jodi a, nou menm nan parti politik solisyon a isen viktim nou kle. ariel pap karite sou pouva. Se sa kfe ke nou di nou pouyon revolisyon reyel kelke soa lider nou kapab zou ki rentre nan mouvman politik la, mouvman revolisyon pepla, nou souwete ke nou feyon bagay reyel ke nou pa pren mouvman pepla pou nou profite fel ajan pou profite al de job nan men ariel al negosye sou ma le pepla di kler paske sa pepla la den la e ke di grave e mense yo pap kite pou vwa paske lor kon gouvèdeman tan kon gouvèdeman ariel la non selman neg yo kli el nou wakoman ap touye moun yo pa respekte vi moun yo gen sektor privé avèk yo yo gen gang avèk yo ok yo gen pil lajan e yo kon gouvèdeman avèk yo se yon sel pou tout li de fet fè an general net pou de chou kari al yon bagay ki nou pa kompon men moun konten le vide le l pasé sou 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 out kote ganyo e ya se 50 mil gouvèdoui ti bis se 2 mil louvèdou a yi se chak vayaj jou gou e machin nou wè ki fè kap porto prince ou bien jeremi kelkoswa kote ou soutien se 100 min louvèdou chak semen yi touj nan bi wèdou ki donk le ou kidnappe yon moun te 200 300 min louvèdou Ameriken wèdou si ti bon mali apagen la jan ou kidnappe wèdou yon pron kantite yon 300 min de goud nan moun epi polisye kap sipote gouvèdman gangza moun kap ap dou polisye sa yon se polisye moun kap dou ki pagen kolon vertebral rezon tresep sak feke moun dou polisye pagen kolon vertebral polisye pagen kolon vertebral yon men yon nan men sityasyon avek pepla yon men yon viktim de gouvèdman nou men nan pati politik solisyon ay sen viktim sa doun souwete ke polisye tire la rezon gouvèdman dou suppose kite pou vwa e jan vle la nou di sa ariel suppose kite pou vwa jan li la ok e sistem nan fol kaze net nou mande tout dirijan sav yo nou men nou nan revolisyon a 100% pou nou chavire gouvèdman de facto ariel an ria kriminella et pwi pou nou kaze sistem nan ok sav se ansam avek pepla lap maché sav ap travay nan entere peyi ya nan entere pepla mè si cete louros ten kordonatè jeneral parti politik solisyon ay sen viktim sav nomande tout moun ki gen gouvèdman yo mette logo sav yo nan nan tet gouvèdman kom komikon gouvèdman mè tinia mette dominant je bandi sansal bandi assassin e nou nan de dosy sa bol nouvel pou beyi ya mòve nouvel pou gang yo wakale ya pral tou nen anko gang yo gen jiska mwad chwen avek mad jie pou yo vire zam nan sou moun ki te bayou zam nan pou yo vire bouj zam nan sou moun ki te bayou zam nan sinon an pil bandi pral tombe misye ba jiska jen ou bien jie pou bandi yo remet zam nan ou di mwad tire moun ki bayou zam nan sinon bagal pral mel pou bandi nan pey yare wakale 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 pral retoune anko antan de detay citoyen sa pral ban nou in a fe neg gang yo konen nou gen jiska mwad jen jie out se sa kap gen pou ane a son ane douleur son ane ki se kom si son fome haiti pou akouche en 2025 men en 2024 sa la sa fe de 1er janvier a februyer gen tan gen pweske 1000 pweske 1000 konbye moun di gen tan moun 1100 moun di tan moun de 1er janvier av februyer son ane dan si sakabye son ane justice liye si ne pa gen to fe sa ou kan pou fe avek zam kina men yon k 20 peb la moun moun mal pas se ne go k man mag yon kidnap yon se yon sib kidnap yon se pa moun kidnap yon moun yon kidnap yon lotan yon met yon dotaj yon 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 é que todos eles moram o que o corbeiro. Os corbeiros pedidos sem acabaram. Eles moram para o uso de cinese antes de um dia de jane합니다. Eles moram para afegirmos, então eles moram adicionando, eles moram para que nós moramos. Eles moram para ir para 6 meses. Eles moram para desmarcarados para ser ajudados. E além de iniciar isso, eles moram o problems. Eles moram e moram. Eles moram, eles moram. e Eleições da Udicatura e tem que não se dê a namorado que não se dê a namorado porque não há dificil do governo de jugador mas eles ficaram ao outro país para deixar isso para que seja milita, boa noite e morrer mas você vai ser pra mim sim� que morrer mas isso não precisa de uma salvação porque ele já não vai pegar a solução pois o quê péssinga mas não é que você vai dizer nós世is que tem a vinha e eu escuto que tenei mesmo para lá mesmo janty oute com si energia teve eu na primeira versão ou a cani a melissa vale mandi batido é a bil c energia pluton que passa a picônia de pônei retouneu e vitorneu é deja ebita vai o alfete numa vez de decouragir son anny de livros son anny point final son anny todo mundo que faz isso para dizer que a gente vai ser capaz de fazer isso. Mas você acha que cada um dos e a sua parte com o exemplo é multipliado? Você acha que realmente que oimal é a um dos para pagar pela minha vida? Não, não é só mesmo. Mas o nosso mal é a vida se faz a vida. Nós temos que perder a vida, mas o corpo perdido. E nós temos que perder a vida. E a gente também nós. Nós nós temos que fazer isso. Nós não sabemos que isso acontece no mundo. Nós não sabemos que isso acontece. E aí, desde que foi a essa, qualquer que seja a gente, 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 a gente. Nós estamos sofrendo para 2025, 2025, Haiti, não se acostumar com a gente que fez mal, qualquer que seja a veste, qualquer que seja a sabade, qualquer que seja a gente. Que é isso de vocês, Felipe? Estão eles capazes de errar ou de ser abandonado? É, é isso que faz a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. O Adriano vai fazer tempo pra ter ataque. Então, não, a gente queIM era um jogador e que ele vai,ushar a gente que não tinha mais um pouco, A causa que ele tem medo, mas eu conheço ele. Ele tem medo. Ele tem medo. Para que ele tenha medo de morrer, para que ele tenha medo de morrer. Para que ele tenha medo de morrer, você não precisa de morrer. Você vai ter medo de morrer e ir para o jogo. É isso que é isso. Mas, para que você tenha uma chave, você faz o silencio. Você não faz isso. Eu não sei que você faz isso. Janto disse que ela estava fazendo isso. Você vai fazer isso com Ariel. Você vai fazer isso com Ariel? O que você faz isso com a gente a gente que solitou? Ariel é verdade. Ariel é invésível como ela fosseu desde 2004. A gente tem uma missão com ela. Mas, Ariel é uma manutenção por que ele tinha lá de novo. A gente com ela. Ela tem uma batalha. Ela está cantando por que ela era toda igual a uniforme. Mais ela também faz isso. Ela é toda igual a uniforme. E ela faz isso. Ela faz isso. Ela faz isso. Porque ela tem uma batalha. Porque ela está maior. Porque ela é uma batalha. Porque ela não tinha muito tempo, ela está tudo igual a aqui. é muito bom e aí, a gente vai fazer um prédio ruim e vamos fazer um prédio e isso vai e não fazer mal. Tudo vai e a difícil. Quando o dia acolando, o dia vai ir para fazer mal. Agora que eu quero dizer isso, ele vai estar de novo e ir levantando a revocação de E por isso se garante de alguma coisa... É bemisto que se está Slovenia e quando se... Uma coisa dessas. Você construiu местamente. Incluindo vídeos eu sempre dou pra pra daí. Ele diz isso sobre a something... Você quer dizer públicos aqui. O que você consegue fazer? O que você consegue fazer? Não importa, é o que você quer fazer o nosso exotê, Quando vocês já fizeram uma universidade, A maior parte, Todos os outros foram vir o nosso exotê, E depois depois de fazer tudo, Depois de fazer tudo, Depois de fazer tudo, Eles são os exotê que dirigem. Seu exotê que está fazendo essa sua exotê. Você fala das capacidades espirituais? Sim, capacidades espirituais, Os materiais, tudo só se que negou mecha parce que embala porque pôneu com se que a iti barriguam il baga pepapapapapil bagaio vive pepapapapil bagaio vivi meu neveu decidiu di afil mal a ditu no net me direi son que se swaki you move esforbe que you sort mongran sessa mw e cd next opumotam tijetipe blanquipensi de bagaio keepem cd bagaio maconi sac passe negu blanvade pouvan comissi Dirijan rap dirije pey da Haiti Ambassade Etatsunis L'Occident perdi tout autorite Yo tap vin na deja Sac pral fete bien to al aveni Sac nye pou nou fete Mete ambassade Amerikan de yo Mete moun Saudi ambassade de France Mete Canada de yo Pou nou repran Haiti Pou nou di men Haiti jandou e ya Haiti jandou e ya Disipose paradis pou tout moun Chap moun vive nan nivou Nou wèd wèd yo sep men Yo chap pagin men mlonger Se kon sa pou li men Dou tout ap vive Men nan yo tro sot Mbari nege ou si ta si vole 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 Men san bon bagay L'opi yo moun yo vole Men si yo vole 2000 Yo bo 200 Men nou moun yo vole net Meme chodi aneo gratin Wakite men gratin pou pepla Men y ve di jandu zi nou pepla Nou wale nivou abati de mou A tijanji e out Bou akala apri tonen Tou moun ap vinere bwande kalm yo normal Epi nap chwazi ki moun nou vle E paske moun ki la ke l'invizib dako Bal tout autorite ya Li kampi an fou la Se show of kafen Komen we mou je chalabe Klojosef E chip 11, o livro 20, o que é? Chip 11, é a força do Tarot. É a força do Tarot. Chip 11, é a força. Como se que é um bom positivo, se é para você, mas de força. Em bom negativo, é a força do Tarot. Eu tenho a força do Tarot. É a força do Tarot. Para fazer alguém, para fazer. Para o povo, eu não vou fazer em Haiti. E para escolher um mundo que se torne em Haiti. Não é poucos acionistas, porque não é o Brasil. Não é um bom a partir de lá em Haiti. , não é o Brasil. Mas, nós lemos em Haiti. Todos os攻icos que estão nos fãveles são maus. Mas, é chif 11, esse eu a ci daflora veste combele na pele da cidade de um bisil tipo de reis parce que lemos lembre de cil tudo só de aval a panse e-serra mal mais força chifras long se li qualfetrava e li se li planitou a e no majem jie ou sio no métal pepla na de livre e geto avandessa me filha no connerdi a itibina le chile de viola 17 se trata em mimar, quando se trata em mimar Se trata em engonzeira ou se trata em mimar Se trata em mimar, se trata em mimar Se trata em mimar, se trata em mimar Mas o Egito não vai bater com todo o mundo vai fazer mal O termos em 2025. Ou não vai bater mal